Boa noite, boa noite, galerinha, beleza? Tudo bem? Como é que tá aí? Tá assistindo de áudio de bordo de um caminhoneiro, né? Beleza, ótimo. Na televisão não tem mais nada que presta, né? Então, pois é, eu fazendo esse vídeo aí pra mostrar pra vocês, falar um pouquinho de como surgiu esse negócio de frase, de para-choque de caminhão, esses desenhos, essas pinturas em carroceria de caminhão, ônibus, na estrada. Olha, fiz uma breve pesquisa aí, porque perguntaram pra mim esses dias aí como é que surgiu e tal, e fiz um resuminho. Olha, isso aí surgiu basicamente na década de 50, né? Nos anos 50 aí na Argentina, por aqueles filetadores, o pessoal que fazia grafite nas carroças do século XIX, mais ou menos, que eles tinham essa mania de fazer esses desenhos nas carrocerias. E com o tempo ele foi mudando, começaram a fazer isso em carroceria de caminhão, carroceria de ônibus, essas coisas, e foram originando, foram criando novas coisas. E logo pra frente começaram a fazer essas frases de para-choque, né? Nos caminhão. Com dizeres de algumas frases famosas, tipo, pai-herói, que já simboliza que é filho de caminhoneiro, essas coisas, é Deus é a luz do meu caminhão, essas coisas, é Deus no controle, é Deus no controle, essas frases que mais coincida, né? E no Brasil ela começou a... nos anos 80 mesmo, ela começou a vincular muito essas... Já vim, já desde os anos 50 no Brasil, já tinha bastante grafitado nos para-choques de caminhão, né? Desde os anos 50 no Brasil. E nos anos 80 que começou mais ainda a divulgação, o pessoal começou a enfeitar o caminhão, começou a pôr acessórios com a facilidade de compra do caminhão das concessionárias, O caminhoneiro autônomo, principalmente, começou a enfeitar mais o caminhão, começou a colocar calotas, é... Aqueles parabarros mais bonitos, PX, e começou a fazer esses grafite na carroceria a princípio, né? Depois vieram os adesivos, tal, anos 80, já começou a surgir novas técnicas de pintura, para-choques personalizados, para-lamas personalizadas, essas coisas em si, né? Mas com isso veio também, é... Alguns problemas, né? Antes disso, eu quero falar pra vocês que também tinha, né? O pessoal, a galera noturna, né? Que do Rapidão, que montava suas próprias tribos, né? Suas frases de tribo, que era o pessoal que trabalhavam com cargas horárias, cargas noturnas, né? Verdura, peixe, perecíveis, etc. Então eles tinham um estilo diferente de grafitagem, para poder personalizar e se destacar dos demais caminhoneiros que tocavam durante o dia. Então você via aquela viatura, viatura que eu digo no sentido caminhão, você sabia que era um caminhoneiro que tocava com cargas perecíveis e cargas noturnas. Mas, porém, agora na modernidade, apareceram problemas que muitos clientes não permitem, não querem que isso seja alojado ao seu produto, né? Um caminhão com dizeres, frases, não sei por que também, qual a relação disso, mas o cliente prefere, na maioria das vezes, caminhão com mais descrição, né? Até as grandes transportadoras mesmo, hoje em dia, adotam um procedimento mais discreto, para não deixar o caminhão muito chamativo. E aqui mesmo, não querendo generalizar e nem simbolizar nada, quando se viaja muito para o Nordeste, onde tem muito pouco recurso de segurança nas estradas, pega aquela C16, se vai para o Ceará lá, tem lugares que são super abandonados, praticamente ninguém roda à noite. E caminhão muito enfeitado, com rodas de alumínio, pneus novos, Michelin, lona nova, corda nova, é muito visado. O ladrão também vê isso, né? E às vezes nem é o pessoal de lá que rouba, às vezes é até ladrão daqui de São Paulo, Rio de Janeiro, outros lugares que vai para lá, para esse tipo de coisa, não querendo falar mal do meu Nordeste lá, da terrinha. Então tem muita gente que para lá, no Nordeste, usa ali mesmo Maceió, Itabaiana, Sergipe, Aracaju, Feira de Santana, você pode notar, ninguém procura andar muito enfeitado com o caminhão não, viu? O pessoal procura mais descrição, até tem um vídeo, eu vou colocar aqui no finalzinho, você vai olhar aqui em cima, vai ficar uma bolinha aqui assim, vem aqui, vai ficar uma bolinha ali, com o I, dentro da bolinha, você clica ali em cima, você vai ver um vídeo aí que eu falei sobre caminhão camuflado. O pessoal procura deixar o caminhão sujo, passa uma cera nele, para deixar ele todo sujo e cinza, passa no meio daquelas roças de cana, para o caminhão parecer ser um caminhão realmente velho, para não chamar muita atenção. e quem é caminhoneiro e sabe do que eu estou falando, ir lá para o Nordeste, para aquelas estradas desertas, Mato Grosso, aqui em São Paulo também, só estou citando isso como um exemplo, não quero que ninguém leve a mal, a forma que eu estou explicando. É por causa, como eu falei, são lugares desertos, de pouca segurança, onde quase não tem patrulhamento e polícia, então é perigoso, caminhão muito cheio de enfeite, IPX e neon, rodinha de alumínio, pneus Michelin, arqueado, farol não sei o que, tem uns caminhões que parecem verdadeiras penteadeiras de puta, aquelas leds, é legal, gosto é gosto, não tem nada contra, fica bonito, o cara gosta e deixa ele que faz do jeito que quiser, ótimo, parabéns, só que é aquela coisa, o ladrão também enxerga isso, então tem que tomar muito cuidado, principalmente quando vai para esses lugares, onde é bastante deserto, onde tem pouco recurso, evitar rodar de noite, parar em emborracharia, em lugar de muito erro, postinho assim, sem muita segurança, é perigoso, procurar sempre, quem tem esse tipo de caminhão, ou qualquer outro que tem possibilidade, parar em estacionamento pago, posto bem seguro, bem iluminado, para evitar uma surpresa, perder um step, bateria, uma lona, aquela bola de corda, que fica em cima da carga, aquilo ali, o pessoal sabe muito bem, do que eu estou falando, quem viaja lá para cima, o cara corta ali, rouba e derruba e vai embora, então, esses lugares são muito visados, mas, esse aí é um outro assunto, que eu vou falar outra hora para vocês, eu mais estava falando sobre a grafitagem, e frases de para-choque de caminhão, que é mais ou menos, que deu essa origem aí, e surgiu esses modelos, esses nomes aí, essa fonte é buscada no site Mundo Estranho, e às vezes pode ter alguma divergência, não é fonte minha, é consulta, e fica a critério de cada um, fazer relevar o que eu estou falando, e cuidado, essas estradas aí, muito deserto, caminhão muito luminoso, muito brilhoso, chama atenção, o bandido também enxerga, pode notar, quem viaja para o Nordeste, sabe do que eu estou falando, que os 1620, esse caminhão lá de Itabaiana, que eu acho que lá é a capital dos 1620, o pessoal anda tudo sujo, passa até uma cera, uma barra, ali na parte daquela roça de cana queimada, lá que agora não queima mais, mas tinha, deixa tudo sujo o caminhão, não lava, não limpa, para o caminhão ficar realmente, com casa de véio, e detonado, às vezes o caminhão é zero, e para não chamar atenção, beleza galerinha, sempre tem cuidado, o que é bonito, sempre tem alguém de olho, naquilo que é bonito, e é interessante, pneu novo, caminhão zero, procurar sempre manter, o seguro em dia, e parar em lugar seguro, quando vai o caminhão, e tiver o seguro, tudo bem, o problema é quando o cara leva, mais alguma coisa, e alguma, essa falando aí, que eu não sei se eu falei, tem transportadora, que também, prefere o caminhão liso, discreto, ser muito adesivo, ser muito nome, ser muita coisa errada toda, e cliente também, tem cliente que não gosta, de caminhão cheio de enfeite, de parafernália, chamando muita atenção, mais discreto possível, às vezes o cara perde, de embarcar uma carga, porque o caminhão dele, está muito cheio, eu nunca vi particularmente, mas, às vezes perde, tem cliente que, não aceita isso não, valeu galerinha, boa noite, boa, hoje é terça, deixa eu ver aqui, se é terça-feira, eu me perco nesse tempo, quando estou fazendo vídeo, que eu não edito vídeo, aí, às vezes eu falo o nome errado, terça-feira, dia 1º de março de 2016, aqui na Suíça, um abraço, aí do Jairzão, dá um curte no vídeo, clica aí, assim que eu tiver, mais umas curiosidades, vou fazendo, um bem bolado, aí para mostrar para vocês, e respondendo algumas coisas, que o pessoal, pede sempre, para a gente passar, para vocês, curte o vídeo, compartilha, se inscreva no canal, para receber sempre, quando tiver um videozinho novo, ali, e, isso é o que motiva, a gente fazer vídeo, boa noite para vocês, tudo de bom, boa terça, amanhã é outro dia, em quarta-feira, vamos trabalhar, vamos lá, um abraço galera,